Que defesaça! Pegou, Caio. E essa é uma bola difícil de pegar. Precisa ter muita explosão. Bateu em cima do goleiro! Olha o gol! Bateu dentro da caixinha! Tá lá dentro! E tá lá dentro! Converteu a cobrança! E é gol! Tá lá dentro! Bateu no coste entrou! Que susto! O goleiro nem sonha em chegar num pênalti assim, Thiago. Perdeu! Bateu mal demais! Ele já parecia nervoso quando tava ajeitando a bola. É a cobrança que pode definir tudo! É só acertar! E tá lá! Gol! O time tá classificado! Mostrou muita frieza! Foi lá, guardou e colocou o time na próxima base. Escreve um capítulo bonito demais na campanha da Champions. Sobrou confiança quando o time mais precisou, Thiagão. É um grupo que já mostrou que não treme nos momentos mais complicados.